Oh, 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 mais uma vez estou aqui para conversar com vocês, desejar a vocês um feliz Natal. Que Deus esteja com todos os lares, esteja acompanhando, dando esperança, fé, amor e muita abundância a todos vocês. Vamos rezar ao Criador do Céu que está para chegar, minha gente. Sem Ele nós não somos nada nesse mundo. Então, por favor, viva Deus, viva Nosso Senhor Jesus Cristo, viva o Menino Jesus. Graças ao Cacau Show que eu estou aqui. E neste momento eu quero mostrar para vocês o panetone bem casado. Boa palavra, né? Boa palavra, panetone dos bem casados. Imagine, gente. Imagine você chegar com um panetone desse para a tua casa, com a tua senhora, com os seus filhos. O panetone bem casado. Ah, você vai fazer sucesso. Parabéns, parabéns, parabéns ao Cacau Show do Shopping das Flores. Parabéns, parabéns ao Cacau Show do Shopping das Flores. Parabéns, parabéns ao Cacau Show do Shopping das Flores.